E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, estamos aqui hoje pra falar sobre o bug de mobile. Mas antes de tudo eu peço a vocês pra que se inscrevam aí no canal e me sigam em todas as redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Feito isso mano, vamos para o vídeo, para o importante. Hoje vamos falar aqui sobre o bug de mobile, como já disse no início. Se o bug de mobile vai rodar em celulares mais fracos, se eles vão otimizar, se tem chance de rodar em celulares mais fracos. E lembrando aqui mano, que eu não sou nenhum desenvolvedor, nem nada cara. Só vou dar minha opinião, porque eu pesquiso muito sobre o jogo. E eu só vou dar minha opinião cara, então vamos para o que interessa. Começando aqui mano, se vai rodar em celulares mais fracos com 1GB de RAM, vou direto ao ponto mano. Na minha opinião, eu acho que não vai rodar mano. Que assim como o bug de PC mano, ele não roda em PCs fracos mano. Imagine o de Android cara, que no Android as coisas são muito mais complicadas. Mas não vai rodar em celular de 1GB de RAM cara. Então, você que está com medo aí mano, que o seu celular pare de rodar, pode ficar tranquilo mano. Porque o Moto G3, ou não sei se é o 3, mas o Turbo mano, não rodava o jogo muito bem cara. E nas atualizações ele está rodando muito melhor do que antes cara. Então, eles estão otimizando mais para celulares que já rodavam. Então, se o seu celular já rodava mano, vai rodar melhor ainda com as atualizações, na minha opinião. Enquanto aos celulares mais básicos mano, não tem como, porque o jogo é muito pesado. E com as atualizações, tende a pesar mais ainda cara. Então, se é que tem um celular meio que ruim, não tem essa chance de o jogo rodar cara. A não ser que eles otimizem bastante, que na minha opinião, não vai acontecer isso. Para você ter engasgos aí no jogo, ou estar rodando um jogo meio ruim cara. Tem umas configurações aí, que deixam o jogo muito mais fluido cara. Mas é isso aí mano, esse foi o vídeo, eu meio rápido informando a vocês, que tem um celular meio ruim como eu cara. Muitos ainda me perguntam se roda no Pixie 4, no J1. Não, esses celulares não rodam, porque tem 1GB de RAM. E para você rodar, precisa de no mínimo 2GB de RAM. Tem celulares aí, que tá com um jogo meio de RAM, que tão rodando. E com engasgos, mas tão rodando. E aí galera, se vocês quiserem que eu fale sobre alguma coisa no jogo, só é comentar aí, que eu vou tentar trazer cara. E manda um canal para amigos aí, pra tá ajudando. E é isso aí, vamos junto. Falou. E aí E aí E aí E aí